O nosso dia está com o efeito de sustentação oral, no que é 3077, nas Alagoas, ao todo do Serviço Federal, o nosso dia está com a palavra. Sr. Presidente, você está com a porta aí? Haverá sustentação oral, não é? Haverá sustentação. Dando depois a sustentação. Trata-se de denúncia ofertada contra a deputada federal Célia Maria Barbosa Rocha e José Soares da Silva, pela prática do crime previsto no artigo 89, capítulo da lei, que 666 de 93, bem como contra a Débora César Barros, pela prática do crime previsto no artigo 89, capítulo 1 da lei, que 666 de 93, em razão dos seguintes fatos, e passo a fazer longa transcrição da denúncia, tentar objetivar, farei distribuir o meu voto, o relatório voto a vossas excelências. Fatos. A Prefeitura Municipal de Arapuraca, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, número 27, 2003, homologada em 1º de 2º de 2003, elevando a necessidade de otimização na licita municipal, através de serviços de consultoria e capacitação, contratou a empresa Barros Consultoria Associados do Unicado, representada pela sócia-gerente Bébora César Barros, a partir de representação endereçada a esta Procuradoria da República, noticiando irregularidades na celebração do contrato 5, 2003, firmado entre o município de Arapuraca e a empresa Barros Consultoria, for estará o procedimento administrativo com o fim de investigar os fatos narrados. O objetivo da contratação, na presente denúncia, envolve a aplicação de recursos federais repassados pelo novo contrato, tal o que justifica a competência da Justiça Federal. Inicialmente, o setor de finanças do município solicitou à Prefeitura uma autorização para a contratação de serviços de consultoria e capacitação com o objetivo de aumentar a receita do município, que foi autorizado pela Prefeita, a senhora Célia Maria Balbosa da Rocha. Com a autorização, a subcoordenadora do setor administrativo e financeiro do município solicitou informações do Departamento Financeiro com relação à disponibilidade orçamentária e financeira para a execução do projeto, cujo valor estimado seria de R$ 139.068. O Departamento de Contabilidade informou que existia disponibilidade orçamentária. Com a informação da disponibilidade de veros, foi expedido o ofício à empresa BCS Barros consultoria social, solicitando encaminhamento de proposta de preço pela subcoordenadora técnica, Maria Edna, a qual, após análise dos documentos enviados pela empresa, informou que a empresa, em comenta, apresenta vasta incontestável experiência na área pretendida pela Prefeitura. Diante de tal informação, a subcoordenadora, Maria Arilucci, solicitou para o coordenador a análise e emissão do parecer jurídico quanto à possibilidade de contratar a empresa mediante inexigibilidade de licitação. O procurador municipal foi no seu parecer técnico quanto ao tema proposto, entendendo pela adequação do caso em comenta ou a hipótese de inexigibilidade. E prossegue a denúncia, senhor presidente. O tema, o objeto, o fato é este, uma inexigibilidade de licitação que foi contratada pela denunciada hoje, deputada federal, quando era prefeita do município de Arapiraca. E a denúncia continua, de maneira extensa, a dizer sobre os fatos, sobre a participação de cada qual dos denunciados, em relação à materialidade, diz lá ao final, mais adiante, no item 2.1, segundo amplamente narrado, os denunciados violaram a regra da lei 2.6.1, mesmo que tange a aplicação da inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, inviabilizando a competitividade que deve gerir as licitações da administração pública, o que implica a materialidade do crime previsto em 89 e transcreve o tipo penal da lei de licitações. Os denunciados foram devidamente notificados, nos termos do artigo 4ª lei, por 1.038, apresentaram resposta à denúncia, foram as 2ª a 17, agruíros denunciados, em síntese, em existência de justa causa para a ação penal, vou fazer um resumo, haverá a sustentação oral. Alegra que, numa leitura dos dispositivos legais citados pelo Procurador-Geral do Município nas conclusões do seu parecer, constata-se que o entendimento de que o caso submetido à sua apreciação, isso dos elementos apresentados, configura a hipótesse de inexigibilidade e que o ato, portanto, teria ocorrido de maneira lícita. O serviço contratado de natureza singular, consistente no treinamento e aperfeiçoamento pessoal do quadro da Prefeitura de Arapiraca na área de tributação, e segue, então, defendendo a licitude da despesa, da inexigibilidade de licitação. Faço menção, ainda no meu relatório, as manifestações da Corredébora César Barros, transcrevendo longo trecho de sua defesa. E, por fim, o Ministério Público, em manifestação assinada pela subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, aprovado pelo doutor Roberto Monteiro Guigel, procurador-geral da República, insistiu no recebimento. Anota, finalmente, que Célia Maria Barbosa Rocha está no exercício de mandato de deputada federal pelo Estado de Alagoas, do que resulta a competência do Supremo para processá-la e julgá-la pelo crime que lhe é imputado. Nós temos, vou parar primeiro, do 53 da Constituição Federal. É o relatório, Sr. Presidente. O Ministério Público Federal, falará ao primeiro-geral da República, do Roberto Monteiro Guigelos Santos. Excelentíssimo Sr. Ministro Presidente, excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros e ministros advogados. Atribui-se à acusada o crime do artigo 89 da Lei 8666 de 93, segundo o qual o crime dispensar ou exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. É precisamente o que se verificou no caso dos autos. Como descreve a denúncia, contratou-se empresa de consultoria, Barros Consultoria, da seguinte forma. O processo de contratação da empresa ocorreu da seguinte maneira. O setor de finanças pediu autorização à prefeita para contratar uma empresa de consultoria financeira. foi dada autorização, pediu-se informação ao setor financeiro para saber se havia recursos. Com a resposta positiva, expediu-se ofício à empresa Barros Consultoria e Associados Limitada, solicitando proposta de preço que foi apresentada e aceita com a mera justificativa simplista e insuficiente de que a empresa tinha vasta experiência na área. O procurador do município deu parecer favorável, afirmando a adequação do caso à hipótese legal de inexigibilidade de licitação e o acusado homologou o procedimento, firmando o contrato. Os elementos constantes dos autos evidenciam que não se preocuparam os acusados de comprovar a necessidade do serviço, de apresentar documentos comprobatórios da notora especialização da empresa escolhida, além de proceder à pesquisa de preços para purificar se o valor proposto correspondia ao de mercado. Houve, sim, um parecer jurídico da procuradoria do município, despedido de qualquer fundamentação. A manifestação afirmada por José Soares da Silva limita-se a afirmar genericamente que o caso adequava-se à hipótese legal de dispensa de licitação, sem qualquer outra justificativa para a contratação direta da empresa. Sabemos que os artigos 24 e 25 da lei 8666 discaminam exaustivamente as hipóteses em que se admite a dispensa e a inexigibilidade de licitação. E no seu artigo 25, inciso 2º, que é inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos, enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular com profissionais ou empresas de notora especialização, vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. Os acusados e os ministros não cuidaram de comprovar documentalmente que a empresa contratada prestava serviço de natureza singular e que tinha notora especialização, não bastando evidentemente para validar a escolha, a primeira afirmação de um servidor municipal com base em critérios de órgão subjetivo, no sentido de que aquela específica empresa tinha notora especialização. O crime do artigo 89 da lei 8666, como é sabido, é formal e prescinde de dano aos cofres do ente público. A lei contenta-se com a mera contratação, mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses permitidas, para ter como consumado o domínio, não exigindo que da contratação haja resultado desvio de recursos ou prejuízo ao horário. Nesse sentido, a Procuradoria invoca o voto que proferiu a ministra Ellen Grace no inquérito 3016. A certa altura, diz sua excelência, nesse apasão também oportuno assinalar que não se pode rejeitar a denúncia por uma suposta, mas não provada, fez-se a ausência de prejuízo. É que o crime em questão se caracteriza pelo simples e singelo dispensar ou exigir a licitação. E surge daí, como coronário lógico, que o resultado naturalístico não pode ser considerado condição imprescindível à consumação do delito. Parece, portanto, a Procuradoria Geral que não tem razão à defesa nos argumentos que alinham em prol da acusada. destaca-se que o parecer apresentado pelo Procurador do Município para justificar a inisibilidade da licitação, que está nas folhas 6065 do Apenso 2, não é dotado de fundamentação idônea evidenciar que a empresa Barros Construir Associado preenchia os dois requisitos necessários para ser contratado diretamente pela Prefeitura a saber singularidade do serviço prestado e notório conhecimento técnico. Ao contrário, o parecer, como disse antes, é desfido de qualquer fundamentação de maior consistência. O parecer citou a ponta notória especialização ou mesmo a singularidade do serviço prestado para justificar a prática desse ato. A contratação direta, justamente por ser um ato excepcional, domina o atendimento dos dois requisitos acima especificados, a singularidade e o notório conhecimento técnico. E essa presença, evidentemente, deve ser apontada de forma inequívoca para a administração. Acusada Célia Maglia Barbosa Rocha, então prefeita do município, foi a responsável pela homologação da indesejibilidade da licitação, que resultou na contratação ilegal da empresa de consultoria. O exame cuidadoso dos autos revela a ausência absoluta de elementos mínimos de que a empresa Barros Construir preenchia os requisitos do artigo 25, inciso 2º da Lei 8666 de 93. Portanto, eminentes ministros, a denúncia, ora subitida a apreciação de vossas excelências, descreveu o fato típico, atende a todas as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, sem ocorrer em qualquer dos vistos e dos vistos previstos no artigo 395 do mesmo e, com base nessas breves considerações, a Procuradoria Geral pede o recebimento da denúncia. Pela investigada a CNR, falando do José Fragoso Cavalcante. Peço a palavra, Sr. Presidente. Selentivo, Sr. Ministro Presidente. Selentivo, Sr. Ministro Rector. Senhoras Ministras, Srs. Ministros. Selentivo, Sr. Procurador-Geral da República. Colegas advogados, tratam os autos, como bem relatados, Srs. Ministro Dias Sofos, de imputação de prática delitiva, tipificada no artigo 89 da Lei 8666-93, dispensar ou exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à disposição de ineligibilidade. Em verdade, Srs. Ministros, houve uma demanda do município de Arapiaca pela contratação de uma empresa de serviço, eu ia dizendo, na área tributária e na área de treinamento de pessoal. Situações essas previstas no artigo 13 da Lei de licitações como a hipótese de ineligibilidade de licitação. Então, o que foi da Sra. Prefeita? Ela determinou a instalação de um procedimento administrativo para que se fosse feita a contratação. Esse procedimento administrativo foi instalado, procedimento número 27 de 2003, observou-se a existência de disponibilidade orçamentária financeira e ainda a área técnica, a subcordemora técnica da unidade de execução municipal deste projeto que existia lá, disse que pediu à empresa Barros Consultores que já tinha realizado trabalhos similares com outras prefeituras, há nos altos certos de três prefeituras onde essa empresa tinha feito esse trabalho e foi apresentado esse preço, que estava dentro do programa de trabalho. Isso dito pela própria subcoordenadora da unidade técnica. Pois bem, posteriormente, foram os autos daquele procedimento administrativo encaminhado ao senhor procurador-geral do município, que emitiu parecer pela ineligibilidade da licitação. à vista dos elementos que dispunham e dessem as informações colhidas em procedimento regular administrativo, a hora da anunciada, então, vendo que havia um parecer do procurador-geral do município pela hipótese de ineligibilidade de contrato de licitação, havendo disponibilidade orçamentária financeira, e de que o preço era de acordo com o que estava previsto no programa, não tinha outra alternativa, senão ao não agar, tendo em vista que necessitava realmente daqueles serviços. O serviço foi realizado, em que, sete anos depois, o mais velhos autos daquele procedimento administrativo, por conta de uma outra denúncia, não por conta dessa denúncia especificamente, o senhor procurador da República com atribuições em Arapiraca, não gostou, essa aqui é a realidade, não gostou do parecer do procurador-geral do município. E, a partir daí, começou a enxergar condutas criminosas inexistentes, tanto do parecerista, quanto da prefeita, hoje deputada federal, e também da sócia da empresa contratada. E aí, formulou essa denúncia, onde se atribui, e aí não há nenhuma dúvida, responsabilidade objetiva à denunciada. Não se não entende o teor da denúncia, não se vê em nenhum momento, pelo senhor procurador, do lado da República Federal de Arapiraca, ter falado sobre droga na conduta dos investigados, ter falado sobre prejuízo alerário, nada disso, nada disso. parte simplesmente da premissa que o parecer está errado. E isso ele diz textualmente na denúncia. O parecer está errado. E, se o parecer está errado, a homologação é criminosa, a contratação é criminosa. Ora, senhores, o erro, ainda que existisse, não entende o tipo penal. Muito pelo contrário. O erro pode até afastar o tipo penal. O que integra o tipo penal é o erro, é a vontade livre e consciente de praticar o ilícito. E, diante das informações que dispunha a investigada, para ela é absolutamente ilícita aquela contratação. Fez, percebida de um regular procedimento administrativo, onde se atestou a hipótese de dispensa de inexigibilidade de licitação. Esse é o quadro que se apresenta. Trago aqui um texto da denúncia que demonstra claramente que essa imputação é de responsabilidade objetiva, sim. Olha o que diz a denúncia às folhas 11 e às folhas 13. O parecer exarado pelo procurador foi determinante para a realização do crime, ocasionando o desencadeamento dos atos praticados pelos demais denunciados. Acrescente-se que, se o parecer tivesse sido produzido de forma correta, concluindo pela não adequação da inexigibilidade, o dali do encomento poderia ter sido evitado. Diz mais, sua excelência, para ter agido de forma correta, o procurador deveria ter reprovado em sua peça um procedimento de inexigibilidade, pois incabível na situação fábrica ou, pelo menos, demonstrado a presença dos requisitos de inexigibilidade. Resta claro, portanto, que o parecer foi fundamental para a contratação da empresa, resultando em grave inflação à norma legal. Pois bem, onde há o dólar? Onde há a descrição de prejuízo ao horário? Nada disso se fala. A própria denúncia, quando se trata desse assunto, diz, não está aqui a se discutir se houve ou não prejuízo ao horário. O que se está aqui a discutir é a letra fria da lei, a que houve a inexigibilidade em posse que não era de inexigibilidade. Senhores desembargadores, não é possível se, senhores ministros, perdoem, não é possível imaginar a imputação de uma conduta criminosa sem que haja o elemento subjetivo do tipo que é o dolo. Sem dolo não há crime, exceto quando a lei prevê a punição a título de culpa. Neste caso, não há sequer a modalidade culposa. Neste caso, somente a modalidade dolosa. Ora, diante das informações que ele excluia, a prefeita imaginava que era a hipótese, e estava diante do caso de inexigibilidade de licitação. E este tribunal, esse colégio supremo do Tribunal Federal, não tem se afastado da exigência do dolo para a caracterização do crime do artigo 89 da lei de licitações, seja no capte, seja no seu parágrafo único. E trago aqui os precedentes da ação penal 527 do Paraná, de que foi relator ministro Dias Toffoli, e na parte que interessa diz, não estou demonstrada a vontade livre e conscientemente dirigida a superar a necessidade de realização de licitação. Pressupõe o título, além do necessário dolo simples, vontade consciente e livre de contratar com o indiretamente da realização de prévio procedimento licitatório, a intenção de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido de licitação. A data de julgamento foi 16 de dezembro de 2010. Temos ainda mais recente, do dia 15 de setembro de 2011, o inquérito 24 e 32 de Minas Gerais, de que foi relator do acordo ministro e ministro Fux, onde, em caso similar, onde o prefeito, até lá, era o caso de um secretário municipal, estava encorado somente no parecer do procurador, entendeu a inexistência de dolo naquela conduta, a inexistência de prejuízos aos cofres públicos e se votou pela rejeição da denúncia. No caso em questão, houve, muito mais do que um simples parecer do procurador-geral do município, houve um procedimento administrativo regularmente instaurado, onde a subcoordenadora da área técnica atestou a vasta experiência da empresa, se juntou aos autos certidões de trabalhos seminários realizados em outros municípios, houve ainda um parecer do procurador-geral do município, ou seja, todas as cautelas foram tomadas e aí a prefeita, depois de observar, então, prefeita, depois de observar todas essas formalidades, ela homologou a dispensa de licitação. Não há um caso que se falar em crime. A ausência de dolo já era absolutamente suficiente para afastar o tipo penal, mas, além disso, não se vislumbra nos autos, sequer é narrado na denúncia a existência de qualquer prejuízo ao horário, a existência de qualquer vantagem dos denunciados com relação à inexibilidade de licitação. Não há nenhuma narrativa nesse sentido. E, há de se ter para a concretização do tipo penal desse artigo, há de se ter, senhores ministros, o dolo, há de se ter, senhores ministros, a existência de alguma vantagem de prejuízo ao horário, até porque o próprio artigo 99 da lei 8666 barra 93 diz que quando se fixar a pena de multa dos crimes promidos na lei de licitação, há de se aferir qual a vantagem que teria tido o agente. Em face dessas considerações, observando que não há nenhuma conduta criminosa perpetrada pela denunciada é que requer a defesa que este colégio do tribunal rejeite a inicial acusatória. O senhor é o governante relator. O senhor presidente, já fiz distribuir o voto, ele é longo, mas o termo é simples. A questão submetida ao presente julgamento diz respeito à existência de substrato probatório mínimo que autoriza a depagação da ação penal contra os denunciados, levando em consideração o preenchimento dos requisitos do 41, não incidindo qualquer das hipóteses do 395 do CPP. As imputações feitas aos dois primeiros denunciados foram de, na condição a primeira de prefeita e o segundo de procurador-geral do município, haver declarado e homologado indevidamente a inexigibilidade de procedimento licitatório para a contratação do serviço de consultoria em favor da Prefeitura Municipal de Arapiraca. A terceira denunciada é a sócia gerente da consultoria assim contratadas mediante inexigibilidade. Este foi o rejeito da denúncia com base no 3953 faço uma síntese bastante abreviada tendo em vista a distribuição do voto a vossas excelências inicio narrando mais uma vez os partos as defesas aguidas e que está inexistente a justa causa para a ação penal está comprovado no autos que havia a especialização da empresa nesse trecho eu digo que o serviço de consultoria capacitação e treinamento prestados pela empresa barra dos consultores poderia ao meu sentido ser efetivamente contratado sob o manto da inexigibilidade salienta inclusive está demonstrado nos autos preencher a refrigir da empresa os pressupostos de ordem subjetiva pertinentes a qualidades dos profissionais que entregam os quadros e por aí eu cico cito teoria jurídica a respeito faço também análise senhor presidente de que não se apurou que houvesse naquela região empresa melhor capacitada a realização de serviços e tampouco descompasso entre o valor do contrato 139 mil reais e o valor real dos serviços contratados chama a atenção de igual sorte o fato de que toda celema a respeito do contrato na realidade decorreu de denúncia feita ao parquê federal no sentido de que um dos sócios embora não administrador da empresa contratada fosse também fiscal de tributos do estado de Alagoas e a denotar quando muito irregularidade no âmbito estritamente funcional daquele servidor perante a administração pública estadual sem que esse fato implique mácula do ajuste firmado entre a empresa e o município tudo surgiu porque denunciaram que nessa empresa tinha um auditor lá de rendas do estado que era sócio da empresa e daí é que se iniciou todo esse embrólio no item 2 do meu voto eu aponto a ausência de dolo do elemento volitivo subjetivo e a ausência do tipo e também a ausência do prejuízo porque houve a prestação em síntese com base no 3953 estou rejeitando a denúncia é como é o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor presidente eu estou acompanhando o voto do eminente relator examinei o processo pelas peças eletrônicas e havia da mesma forma concluído pela ausência de justa causa para o recebimento da denúncia pedindo venem as razões do eminente o senhor o senhor o senhor presidente agrada para o nome do ministério público gostaria senhor presidente de levar a capacidade de síntese do voto do ministro de estofre que fez um voto bastante imitante 28 laudes enfrentando todos os aspectos subindo objetivos e subjetivos o subjetivo da justiça nós temos oportunidade de decidir uma causa semelhante por isso que nesse caso também há essa coincidência quem lá assentou-se que quem pretende praticar um ilícito não consulta parecer de procuradoria jurídica para saber se vai fazer bem ou mal faz mal assumindo o risco de previsão resultado aqui houve então uma consulta da procuradoria então pode-se partir da permissão de que o procurador também estava incomum para a prática desse risco esse incomum não foi demonstrado nos autos então estaria o que? atribuir ao procurador do estado do município procurador ou advogado um creme de exegese que já foi banido do ordenamento de amonto quer dizer a má interpretação do direito ela não pode conduzir a configuração de um ilícito penal salvo se determinar o elemento subjetivo do tipo como a vossa excelência destacou com a finalidade de fraudar ademais o voto é monudente a esclarecer que essas contratações que em regra são intuito ou persônio não encontraram nenhum concorrente que fosse capaz de produzir o mesmo trabalho então não é de se exigir a prova de que não havia outro concorrente é uma questão de se atestar que não havia outro concorrente e o trabalho foi efetivamente prestado que afasta o resultado que é previsto do tipo esses delitos são crimes materiais e que reclamam elementos subjetivos do tipo todos esses requisitos necessários para a configuração do ilícito foram refutados minuciosamente pelo voto do eminente relator por isso que eu acompanho no sentido de que a questão a questão aqui a ser apreciada é demérito e eu então também julgo improcedente a acusação na forma da lei 8.38 com boa excelência fundamentou gente da cada luz também isso minha presidente acompanho elogiando o voto sempre muito criterioso volucioso do município relator eu acho que aqui se tem algo que logo que sobreveio a lei 866 Era muito discutido que eram os casos exatamente do artigo 13 da lei 866, porque poderia ensejar, eventualmente, a não licitação, mas que era uma autorização da lei, até por impossibilidade, muitas vezes, de que se tivesse o cotejo necessário para que se dovesse ter a licitação. Então, de um partido que foi posto pelo eminente ministro relator, no sentido de que, neste caso, houve a deflagração administrativa do procedimento, no sentido de se saber se havia verba para que houvesse a contratação, se havia necessidade, se era jurídico a situação, portanto, de não se fazer a licitação, não há nenhuma possibilidade de essa pessoa ter participado e, depois, já unir com o que foi levado, responder penalmente. Eu acompanho também, exatamente, os termos do relator. Carlos Levan Alves. Também, Sr. Presidente, acompanho o relator, novo, exame minucioso que fez dos autos, e impressionou especialmente o argumento da falta de dolo, da ausência de dolo típico da espécie. Portanto, meu voto é, no mesmo sentido, do voto do relator. Jair Esbruto. Sr. Presidente, eu pergunto ao momento ao relator, se no procedimento administrativo específico, instaurado para apurar a presença dos requisitos e dos pressupostos da inexigibilidade de licitação, se tais requisitos ficaram materialmente comprovados nos autos. Eu entendo que sim. E se eu desenvolvo aqui, nas folhas do meu voto, eu fiz resumir as folhas 16 e 17 do meu voto. A questão do dano foi ventilada na denúncia, não vi a denúncia por aqui. Foi, foi, também não está nenhuma caracterização de dano. O serviço foi prestado. O parecerista também se pronunciou sobre a minuta do contrato, ao que parece, né? Além de haver se pronunciado formalmente, do ponto de vista técnico-jurídico. Pela inexigibilidade, ele também... Ele se manifestou nos autos procedimentos administrativos. O procedimento administrativo, ele contém, sem dúvida, minuta de contrato. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Agorto do contrato, no contato. Senhor presidente, eu vou acompanhar oito, regentro. Gilmar Vides. Gilmar Cald securities. Estamos numa fase embrionária. E, no caso, apenas cabe perquerir se há indícios da prática criminosa presente o crime formal. que é a inexigibilidade ou a exigibilidade de licitação. A peça primeira do Ministério Público Federal, já que em jogo recursos federais, mediante subempréstimo, é uma peça renunciosa. E, procedente o que se contém nessa peça, que seria o desenrolar da ação penal. E não creio que estivéssemos a esta altura a nos defrontar com hábias, visando trancar uma possível ação penal, viéssemos a concluir de forma positiva pela concessão da ordem. Já que o trancamento, nós sabemos, da ação penal, como também do próprio inquérito, faz-se no campo da excepcionalidade maior. Prevê a Lei nº 8.666, a possibilidade de ter-se a dispensa da licitação. E é despiciando saber se houve prejuízo ou não houve prejuízo para o horário público. Já que esse prejuízo, ele é íncedo à figura, à figura do dispensar-se à licitação, inclusive transgredindo-se o princípio xenômico, como o caso, é o ensejador da licitação. A regra, presidente, por incrível que pareça, também cota os 5.571 municípios, principalmente, é a licitação. A exceção é a dispensa da licitação. E aí se requer, se requer que haja, no caso, singularidade, singularidade quanto ao serviço a ser prestado. E se tem, além dessa singularidade, a notória especialização do profissional da empresa que deve prestar o serviço. A empresa tem, realmente, um nome proposo. E é Barros, consultoria associada, associada limitada. E seria uma empresa voltada à consultoria tributária e ao aperfeiçoamento de pessoal. Mas, qual foi o escopo da contratação direta? E aí cai por terra, diminuindo-se, pelo menos, viabilizando-se a atuação do Ministério Público em defesa da sociedade, cai por terra a presenção de que aqui se teria um serviço singular ao montar a arrecadação do município. Mas a nós, presidente, não estamos aqui a cogitar do elemento subjetivo a culpa ou o dolo. Porque não julgamos em si a ação penal. Apenas somos convocados a lembrar sobre o recebimento ou não da denúncia que dará margem à ação penal. A nós, pense que houve um mecanismo, segundo a história contada na denúncia, um mecanismo todo próprio. E aí, se começou levantando, se a Prefeitura se denta de recursos, que o objetivo da contratação foi esse, teria numerário, teria disponibilidade orçamentária para formalizar o contrato. E cujo valor já estimado seria de 139 mil reais em 68 centavos. mas ainda se fez ofício direcionado unicamente à empresa que acabou prestando o serviço para que encaminhasse, então, já estimado o valor pelo executivo municipal para que encaminhasse uma proposta de preços. E foi encaminhada essa proposta de preços. Mas seria necessário o respaldo. Seria necessário o respaldo jurídico. E aí se acionou a procuradoria do município para que desse esse respaldo. E veio a procuradoria a emitir um parecer, não lhe o parecer, que se afirma desprevido de qualquer fundamentação quanto à singularidade dos serviços a serem prestados e aqui não tiveram um serviço de assessoria mas apenas serviço direcionado a aumentar a arrecadação inclusive no campo da atividade dos servidores do município não apontou qualquer dado que mesmo de uma forma superficial fosse conduzente a concluir-se pela ICC pela abertura da ICC onde a singularidade repito dos serviços e a competência talvez não possa discutir a competência dessa limitada presidente digo sempre que a rejeição de uma denúncia é excepcional a regra é o recebimento e há inclusive aqueles que sustentam que para o recebimento não para a rejeição no que desafia o recurso em sentido estrito não é necessária sequer fundamentação muito embora tenhamos um caso em que ficamos aqui durante quatro dias refiro no salão para chegarmos a conclusão sobre o recebimento ou não da denúncia torno a frisar presidente a denúncia do Ministério Público Federal em atuação mais alagoas ela se mostrou minuciosa quanto as denúncias geralmente do Ministério Público Federal não mudante quanto as circunstâncias da prática que estaria à margem da lei 8.666 de 93 e não cabe o aprofundamento porque ainda não houve a instrução processual não cabe o aprofundamento quanto ao elemento subjetivo culpa ou dolo o aprofundamento quanto a precedência porque não estamos no âmbito do juiz de culpa da imputação formalizada pelo Ministério Público apenas cabe deliberar se no caso atua de forma responsável ou responsável o Ministério Público Federal ao ofertar essa denúncia para mim atua de forma responsável tendo em conta os elementos contidos na própria peça por isso eu peço venha aos colegas que votaram antes de mim para entender que é um caso maior de rejeição muito menos de proclamação pelo Supremo da improcedência da imputação é como voto e recebo a denúncia Ministro Sérgio Público Presidente eu leio a peça acusatória e tenho para mim que as considerações feitas pelo ministro relator procedem uma vez que tal como bem salientado em determinada passagem do seu voto a partir de uma indagação pergunta-se se o fato de aparecer a denunciada Célia Maria nominalmente como responsável pela homologação do procedimento de inexigibilidade de licitação e pela contratação da empresa dirigida pela Corré Débora sem denunciação de que tivesse ela ciência e consciência de que eventualmente esses serviços houvessem de ser contratados mediante a observância do procedimento licitatório adequado conduz automaticamente a tipificação do ilícito que lhes é imputado sem que se esteja adentrando no campo da responsabilidade objetiva e a partir daí o ministro relator faz algumas considerações ressaltando que o nosso sistema é uma responsabilidade penal adotando por fundamento por único fundamento a culpa em seu sentido amplo portanto é a teoria da culpa na qual deita raízes a própria noção de responsabilidade criminal não se podendo distrair da mera existência de um risco pelo exercício de certa atividade funcional a responsabilização criminal do agente estatal por isso mesmo destacou-se que o risco por si só decorrente do fato de ter homologado o procedimento em questão e assinado o contrato não é suficiente para a responsabilização penal da então prefeita hoje convencista e que seria portanto caso admitida uma responsabilidade tipicamente objetiva o que o nosso ordenamento jurídico não admite especialmente porque a a fórmula do versário em ré ilícita não pode justificar em âmbito penal a responsabilização de quem quer que seja se o senhor presidente tendo em vista as sólidas razões que que dão consistência ao voto do emidente ministro relator eu peço venha para acompanhando sua excelência reconhecer a própria improcedência da acusação penal mais do que a mera rejeição da denúncia eu também peço venha o ministro Marco Aurélio acompanha mas outra maioria e propõe no resultado o tribunal julgou improcedente a acusação quando o voto do ministro Marco Aurélio